Segunda edição, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Olá, boa noite. Não é de hoje que a crise tem forçado os brasileiros a fazerem cortes no orçamento. E com o desemprego atingindo mais de 12 milhões de pessoas, sobra até para serviços essenciais como os planos de saúde. O número de cancelamentos no ano passado surpreendeu em todo o país. Aqui no estado, as operadoras buscam minimizar o impacto, tentando se adaptar à realidade de cada família. Daí você pega a crise e soma com o desemprego os baixos salários e o resultado é este. Gente que precisou dizer tchau para o plano de saúde. O plano ficou muito caro e o salário não aumentou, ficou para a minha estação, então ficou difícil para mim. Só em janeiro deste ano, 192 mil brasileiros fizeram igualzinho ao aposentado. E abriram mão do plano. Em todo 2016, esse número chegou a quase um milhão e meio de pessoas. O ano passado também não foi nada bom para as operadoras de planos de saúde privados aqui no Rio Grande do Sul. Só no estado, cerca de 29 mil clientes cancelaram seus planos, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Complementar. Esta empresa com sede no centro da capital trabalha com consultoria de planos de saúde há quase 20 anos, mas não desanima diante da atual realidade. A cada 200 clientes, 10 pedem o cancelamento do serviço todo mês. O índice só não é maior porque os consultores quase sempre têm uma opção que cabe no orçamento familiar. Normalmente, o que eles fazem? Grande parte acaba migrando para um plano mais barato. Acaba migrando para um plano mais barato por quê? Porque eles sabem da necessidade de ter um outro plano. Então existem dados estatísticos que talvez apareçam lá no site da NS, que fala ali, ó, tantas pessoas cancelaram o seu plano de saúde. Aquelas pessoas, na realidade, cancelaram aquilo que elas tinham, mas muitas delas vão para um plano mais barato. Um plano de medicina de grupo, um plano mais regionalizado. A estratégia tem dado certo. A expectativa para 2017 é, já no primeiro semestre, estancar as perdas, justamente com a ampliação destes planos mais em conta. Entrou em vigor hoje o novo limite para financiamentos de imóveis com recursos do Fundo de Garantia. O valor, aprovado na semana passada pelo Conselho Monetário Nacional, subiu de R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão para imóveis novos. Com a redução nas taxas de juros, simulações indicam que o consumidor poderá economizar cerca de R$ 250 mil ao final de um financiamento. A medida vale até 31 de dezembro deste ano para todas as regiões do país. O Ministério da Justiça autorizou a permanência da Força Nacional no Rio Grande do Sul por mais seis meses. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A unidade especial está aqui no Estado desde o final de agosto, com atuação no policiamento ostensivo e em ações de investigação policial e perícia forense. Outra notícia na área da segurança pública foi a inauguração, agora há pouco, do primeiro centro de triagem para presos provisórios de Porto Alegre. A estrutura deve evitar a superlotação da carceragem de delegacias e evitar também que detidos fiquem em viaturas enquanto não surgem vagas em presídios. Os dois primeiros presos foram trazidos pela SUSEP ao centro de triagem esta tarde. O acesso fica em frente ao viaduto São Jorge, na terceira perimetral. Até o final do dia, mais de dez presos devem ser encaminhados ao centro de triagem. Do total de seis celas, duas já estão prontas para receber os detentos. As outras quatro serão entregues em, no máximo, 20 dias. O local possui 84 vagas e foi construído em parceria com o Exército, ao custo de 270 mil reais. 40 servidores da SUSEP atuarão no centro. A estrutura foi criada para desafogar as delegacias superlotadas de Porto Alegre e região metropolitana. E as dívidas do Estado com hospitais filantrópicos serão quitadas a partir de hoje. Os repasses pendentes, que somam 200 milhões de reais para 49 instituições, foram disponibilizados através do financiamento do Banrisul. A expectativa é que a quitação das dívidas permita retomar serviços e reabrir leitos do SUS. Houve, com esses atrasos, um descompasso muito grande no fluxo de caixa dos hospitais. Serviços provavelmente foram suspensos ou interrompidos parcialmente. Há a expectativa de que esses hospitais possam estar retomando esses serviços de forma gradativa a partir de agora. O Estado conseguiu quitar, com recursos próprios em janeiro, as dívidas de menor valor, com 176 hospitais, somando 76 milhões de reais. Agora, para 49 santas casas de hospitais filantrópicos, com atrasos acima de 800 mil reais, o governo aderiu, como no ano passado, ao Fundo de Apoio e Recuperação Financeira, o FUNAFIR. A linha de crédito de 200 milhões de reais no Banrisul será paga diretamente aos hospitais, de acordo com os valores atrasados, desde 2016. Ela será paga em 18 parcelas, ela é descontada com o repasso que o governo federal faz para a Secretaria de Saúde, o governo federal paga o Banrisul e desconta do repasso da saúde. Os rodoviários de Porto Alegre realizam uma assembleia na próxima quarta-feira, esta quarta-feira, para avaliar a nova proposta apresentada pelas empresas de ônibus. Eles se reuniram hoje para discutir o dissídio da categoria. No encontro, foi definido que o plano de saúde dos trabalhadores será reestabelecido. Eles também pedem reajuste correspondente à inflação, mais 3% de aumento real. Mas, por enquanto, os empresários oferecem o percentual de 5,15% referente à inflação, e dividido em duas parcelas, a primeira em fevereiro e a segunda em julho. As empresas afirmam que passam por dificuldades financeiras porque o número de passageiros caiu cerca de 10% no último ano. 20 dias depois de tomar posse, presidente da Carris pede demissão do cargo. Luiz Fernando Ferreira alega que tem outros projetos pessoais. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre disse que, mesmo assim, ele vai assumir como presidente do Conselho da Carris e acompanhar a seleção dos novos gestores. Até lá, a Companhia Pública de Transporte da capital vai ser comandada interinamente pelo atual diretor técnico, Flávio Barbosa. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E em tempos de crise, a criatividade para escolher uma fantasia de carnaval que sirva também no bolso. É em instantes. Nesta terça-feira, o tempo continua instável na maior parte do Estado. Há risco de temporais isolados, principalmente na região oeste e no centro. Já no norte, o tempo firma e o sol aparece entre nuvens. Mas o calor não dá trégua. Na capital, o dia fica abafado e a temperatura alcança os 33 graus. Já em Caxias do Sul, a máxima prevista é de 31, assim como em Uruguaiana, onde o dia já começa com mínima na casa dos 24. Em Santa Maria, faz calor de 32 graus. E a temperatura se repete em Pelotas. Manifestantes protestam contra o pacote do governo gaúcho aprovado no fim do ano pela Assembleia Legislativa. Um ato na Praça da Matriz, Centro Histórico da capital, marcou hoje os dois meses da votação dos projetos de lei que autorizam a extinção de uma autarquia, uma companhia e nove fundações públicas, entre elas a que mantém a TVE e a Rádio FM Cultura. Além das habituais palavras de ordem, o grupo também exibiu imagens de deputados que votaram pelo fechamento dos 11 órgãos públicos. A falta de manutenção das ciclovias de Lajeado, no Vale do Taquari, está inviabilizando o uso desse meio de transporte em alguns pontos. É o que mostra agora a reportagem da TV Univates. A pintura vermelha que demarca o espaço só aparece em parte do percurso. Além disso, sujeira e mato que invadem a pista dificultam a vida dos ciclistas como Josué, que utiliza a bicicleta no dia a dia. Eu percebo que desde que eu comecei a andar, assim, ela só vem piorando, né? Com certeza seria muito importante, assim, com bastante gente que eu falo, me perguntam, ah, por que tu não vai de bicicleta, né? Ah, me sinto inseguro. Segundo o novo coordenador do Departamento de Trânsito, Carlos Kaiser, o município faz um levantamento técnico para avaliar a situação das ciclofaixas em Lajeado. A gente está fazendo um levantamento em todos os bairros para ver como está a situação das ciclovias para, assim, os usuários poderem utilizar no horário, tanto do trabalho como também na área de lazer. E a gente está fazendo esse levantamento ainda, um levantamento técnico, para ver quais as situações, quais as pinturas que têm que ser melhoradas e isso também, os divisórios e pistas que são os tachões. Mas os problemas não param por aí. Existe uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores em 2013 que permite o estacionamento de veículos sobre as ciclofaixas, das sete e meia da manhã até as seis da tarde, horário em que muitos utilizam a bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Então, essa avaliação também a gente está fazendo junto com a comunidade e até acho que a gente vai ter que fazer uma audiência pública para verificar o quanto a permanência ou não dessa lei onde autoriza veículos sobre a ciclovia. E na semana passada, nós exibimos uma reportagem sobre manutenção de elevadores em que identificamos de forma equivocada o local onde aconteceu a morte de um imigrante senegalês que caiu em um fosso de elevador na capital. Nós pedimos desculpas por esse erro e voltamos agora a exibir essa matéria com as imagens corretas. O acidente ocorreu neste prédio na Avenida Salgado Filho, no centro de Porto Alegre. Segundo testemunhas, a porta do elevador abriu quando o equipamento estava em outro andar. A polícia investiga o caso. Uma lei municipal sancionada no ano passado, que estabelece normas para instalação e conservação de elevadores, determina que as empresas de manutenção registrem cada vistoria ou conserto dos equipamentos. A lei hoje prevê uma vez ao mês a manutenção ser executada. Nessa manutenção são revistos pontos elétricos, mecânicos e testes periódicos no equipamento. Freio de segurança, contatos de porta, todas as seguranças que o equipamento requer para fazer o funcionamento. O prazo para adequação a essa regra passará a valer em abril. Conforme a prefeitura, existem mais de 10 mil elevadores em uso na capital. E um levantamento da junta comercial aponta cerca de 60 empresas de manutenção. Os usuários também devem tomar alguns cuidados, evitando apressar ou bloquear o fechamento das portas, apertar várias vezes o botão de chamada e, principalmente, nunca lotar o elevador com o peso acima do permitido. E o Carnaval 2017 está chegando. Em Porto Alegre, os desfiles de rua já começaram. E se o período é de folia, é hora de escolher o figurino. Mas, para muita gente, a fantasia ideal deste ano vai ser aquela que couber no bolso. Nessa loja de fantasias e acessórios para festas, no centro de Porto Alegre, tem de tudo. Máscaras com inspiração no Carnaval de Veneza. Ou apenas um par de óculos diferente. Qualquer detalhe já dá o clima de Carnaval. Estou procurando para mim, para o meu marido, uma roupa, uma fantasia de bruxa. Mesmo com tanta oferta, a previsão do proprietário é que este ano haja uma redução de 20% nas vendas em relação ao Carnaval do ano passado. Mas, folião que está animado, dribla a crise. Não, a gente está controlando, né? Assim, vamos, sei lá, uns 20 reais por fantasia. Nada que precise gastar muito, né? Melhor é divertir sem preocupação com dinheiro. Tem muita opção hoje e a gente pretende, assim, conseguir tudo numa loja só, assim, porque está muito barato tudo e está muito fácil de escolher. Tem muita opção, muita. Esse ano, a Prefeitura de Porto Alegre não repassou recursos para a realização do Carnaval na cidade. Os blocos de rua, organizados em duas ligas, fazem apresentações no sábado, domingo e terça-feira de Carnaval. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos com novas informações amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda edição, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Tchau, tchau. Tchau.